Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. Cara, e meu, me conta, como é que você chegou lá no Diplaca? Porque eu me lembro de você enquanto repórter, já assisti muito jogo você narrando também. E aí, quando você vê um cara sendo alçado a esse lugar aqui. O Diplaca é um programa que já tem muitos anos, que foi apresentado por grandes caras como o Rodrigo Rodrigues, por exemplo. Acho que ele foi o primeiro, né? Foi, foi o primeiro. É, então. Como é que foi pra você chegar lá? E como é que é a responsa de estar ali todo dia? Bom, começa com uma boa pergunta, porque acho que foi o momento talvez mais difícil, assim, da minha ainda curta carreira, né? Embora esses dias eu me peguei pensando, cara, já tenho 12 anos trabalhando com futebol. Tenho 29 anos e já 12 anos trabalhando com futebol. Cara, eu acho que foi uma, assim, de fato oportunidade que aconteceu, porque o Rodrigo Rodrigues foi o primeiro apresentador. Inclusive o programa, na verdade, Diplaca, ele é uma homenagem ao pai do Mauro Betting, né? O João Emílio Betting, em relação ao gol de placa, né? Ele que criou a expressão e tudo mais. E aí passou pra ser um programa nosso, né? E, pô, tinha grandes caras. O Rodrigo Rodrigues, o Mauro Betting também. Gustavo Zupac, hoje na ESPN, também participava. O Ale Oliveira participava. Então tinha uma pegada também de humor, o que facilitou um pouquinho também pra minha adaptação. Aí o Rodrigo Rodrigues vai pro Esporte TV, né? E o Luiz assume. Luiz Felipe, hoje na Cazé TV. E, cara, o Luiz, ele saiu do nada. Porque foi um projeto que a Cazé TV fez pra narrar a Copa do Mundo. Imagina se chega pro narrador, que acho que é o grande sonho de qualquer narrador, narrar uma Copa do Mundo. Como é que você recusa essa proposta, né? Inclusive, meio que assim, cara. Não sei nem se podia falar isso, mas agora já estamos aqui, né? Já tava certo pro Luiz ir pela TNT pra Copa do Mundo. Pra lá. Caramba. É, pro Catar. Mas ele ia fazer o... Ele ia fazer meio como se fosse o dia-a-dia, acompanhar. Ah, tá. Certamente teria entradas ao vivo lá. É, um report. Tipo uma reportagem mesmo, né? O Vex Poirier. Exatamente. Como a gente faz em Liga dos Campeões, é a diferença que a gente não transmite de fato o evento. Mas ia ali, tá no dia-a-dia, acompanhando, enfim, trazendo as entrevistas e tudo mais. E aí ele tomou essa decisão e foi pra Cazé TV, né? Enfim, eu não tenho muitos detalhes, tá? Eu não sei de fato o que foi negociado. Posso estar falando alguma besteira, mas... Foi como apresentou lá pra gente. E aí a TNT meio que se viu ali numa situação, pô, quem de fato vai comandar? A gente contrata um cara ou a gente dá oportunidade? E eu já tinha apresentado em algumas oportunidades também o de placa, só que na época era ainda período de pandemia, que era online, né? Era remoto, eu ia dizer remoto, antigo, né? Mas enfim. E aí, pô, acho que eles gostaram, porque eu tenho um pouco dessa pegada. Eu consumo futebol assim, né? De uma maneira leve, com humor, eu gosto de dar música, eu gosto de brincar, gosto de provocar. Tanto que eu falo abertamente que eu sou palmerense, então... Pô, se eu sei que o fulano é cientista, eu vou encher o saco dele. Se o fulano é corinthiano, eu vou encher o saco dele. E foi um casamento que foi dando um pouco de liga, né? Pra ter essa cara, né? Mas no começo foi muito difícil, cara. Porque a galera justamente não tem como, é natural, né? Faz comparação. Quando hoje um jogador do teu time sai e entra o outro, você fala, pô, mas aquilo lá era muito melhor. Aquilo lá fazia aquilo. E eu, cara, foi o momento que eu até pensei em desistir, velho. Por quê? Porque esse cara era muita crítica. Mentira. Tipo assim, mano, quem que é esse cara, tá ligado? Sério? Porque imagina, só tem os caras brabo, né? Só tem os caras feras ali na bancada. Aí do nada aparece lá um cara que nunca foi visto, tal. Trabalhava com a reportagem. E aí, cara, só enxurrada de comentário. Aí eu caí no erro de ficar vendo o comentário, né? Pô, esse cara não entende nada. Esse cara deve ser parente de alguém pra tá aí. Ele não merece tá aí. Aí eu fui entrando numa meio que... Não vou dizer uma depressão, né? Não fui diagnosticado com isso. Mas eu fui e assim, guardava só pra mim. Você pegou sua confiança? Só pra mim. Aí fui, cara, será que de fato eu não tenho capacidade? Pra fazer isso? Aí foi um período longo. E aí depois você vai conquistando um pouquinho. Hoje a gente tem uma audiência bem legal. Acho que até cresceu, inclusive, nos últimos meses aí. Tem um milhão de inscritos já, cara. Um milhão, a gente bateu um milhão no... Acho que foi no começo do ano. Foi no começo do ano, se eu não tô equivocado. É muito louco uma TNT separa os produtos. Para os produtos canais, né? Muito louco, velho. Mas agora, assim, tá tudo bem. Mas no começo, velho, foi assim, bem punk. Eu pensava todo dia. Eu falava, cara, eu acordava e falava, pô, tem que ir lá mais um dia, não vou olhar o comentário. Aí eu falava, caralho, fiz um baita de um... Pô, pode falar palavrão? Claro. Pô, fiz um baita de um programa, né? Foi bom. Consegui argumentar, fiz também a pitada de humor que eu gosto, leve. Comentário. Quem é esse, cara? Blá, 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 blá. Isso não é possível, cara. Mas isso aí eu entendi, depois de um tempo, que era natural. Como eu tava na reportagem, o repórter, normalmente, quando ele tá começando também, é difícil ele ter uma visibilidade muito grande. Então eu não recebi esse tipo de comentário, porque menos pessoas assistiam. E você tá colocando a tua cara todo dia diferente. Mas assim, consegui, até que de uma maneira legal, dar a volta por cima aí. Hoje tô bem. Se quiser criticar, critica, não quiser também. O problema até é a sua cara, velho. A gente tava falando aqui em off. Hoje é a sua cara. Abre com o cavaquinho ali, sempre com uma zoeirinha com alguém que perdeu na rodada. Eu gosto assim. Aquele provocadinho. Pô, isso é do caralho. É, eu gosto de consumir futebol assim. Eu também. Eu gosto, né? Eu gosto... Pra mim, o futebol, a gente falar de futebol é o que a gente tá fazendo aqui. Sim. A gente conversar, trocar ideia e você vai expor a tua opinião. Eu vou falar sim ou não. Se é legal ou não é... Eu gosto de consumir assim. Sem ser um negócio de vida ou morte, assim, né? É, cara. A verdade é absoluta e tal. Tanto que no programa, várias vezes, eu mudo de opinião. Não, não. Isso aqui é um absurdo. Aí o cara começa a falar, argumentar. Não, é verdade. Você botou um ponto aí que eu não tinha pensado. Hoje existe muita parada do ego, né? Eu falei, tá tudo certo. E se você discordar, vou ter um ponto de otário. E vou até o fim. E vou até o fim mesmo que prove que eu tô errado. A jornalista tem um ego muito grande. É, cara. Esse lance de comentário é foda. Porque antigamente, assim, a televisão não tinha, tipo, de feedback quase que automático. Não, demorava pro caralho. Eu lembro da época da ESPN que ainda eram os e-mails. E você chegava uma papelada. Você lembra disso aí? Chegava uma papelada. Os caras que estão no meio aqui e tal, não sei o que, trocando, assim. E hoje em dia você tá ali e mete na janela. Igual, a gente faz lá os programas, os quatro grandes que eu fico mais olhando ali os comentários. E é tempo real e tal. Só que, cara, trabalhando tantos anos com a internet, eu dou risada quando alguém fala alguma... Ah, esse cara sabe mais de... O cara falou assim, pô, esse cara sabe mais de futebol que... Sabe tanto de futebol igual o meu filho. Detalhe, eu não tenho filho, assim. O cara escreveu isso ontem. Eu dou risada, cara. Tem que ser assim. Cara, eu sou do lema, não leia os comentários. É, se esfortear, se esforte... Atingir. Não leia, cara. Não leia. Faça um exercício. Assim, às vezes eu, sei lá, posto um vídeo e eu vou ler o comentário depois de um mês, assim, que eu já saí daquela autoavaliação, assim, você fica... Pô, vou ler os comentários, já passou. Se o cara estiver criticando ou não, eu nem ligo também, cara. Mas a gente já pirou muito. Já, né? De ficar, de postar um vídeo e ficar... Ah, é. Não, eu fazia o programa e ficava olhando em tempo real, pô. É loucura. Meio que tá aqui e tá falando assim, ah, pô, o que você achou aí da vitória do Corinthians? Aí o cara tá falando lá e eu tô aqui, ó. Esse cara não entende nada. Aí você começa a se abalar dentro do programa. Aí vira uma loucura. Eu falei, não, pô, peraí. Inclusive, eu falei muito com a Giovana. Giovana Kill. É, com a Giovana Kill. Eu já veio aqui recentemente também. Grande Giovana. Aí eu falava com ela, pô, é foda. Eu falava, mano, não tem que ficar olhando o comentário também, senão você fica louco e tal. Daí passava, sei lá, dois dias e ela, mano, você viu o que comentou o comentário sobre mim? Eu falei, pô, você ficou olhando o comentário? Mas é normal, é natural. A gente quer agradar todo mundo, cara. A galera que tá olhando, não vai. Ninguém vai, cara. Ninguém vai, cara. Mas, enfim, mas isso aí acho que foi algo superado, mas foi difícil, principalmente com as comparações. Como é que os caras vão me comparar com o Luiz Felipe? O cara tem uma caminhada gigante. Rodrigo Rodrigues, pelo amor de Deus, né? Que infelizmente até nos deixou por conta da Covid, né? Mas eram dois absurdos. E eu tô começando também nessa vida como apresentador. Que infelizmente até nos deixou por conta da Covid.